Seu Zé, eu sei que o senhor vai me entender Já faz dias que ela foi embora Sem ao mínimo me convencer Que eu estava errado Que todo seu amor era pelo cara que está hoje ao seu lado Ficou longe de mim, dos nossos momentos do abraço apertado E agora eu bebo ao lado da saudade engolindo o amargo Que ela deixou então me faz um favor Seu Zé, coloca essa música pra mim Tô com saudade dela Não tô feliz sem ela Preciso de um auxílio carência Que é pra eu beber até sonhar com ela Tô com saudade dela Não tô feliz sem ela Preciso de um auxílio carência Que o meu salário não paga ausência dela Seu Zé, eu sei que o senhor vai me entender Já faz dias que ela foi embora Sem ao mínimo me convencer Que eu estava errado Que todo seu amor era pelo cara que está hoje ao seu lado Ficou longe de mim, dos nossos momentos do abraço apertado E agora eu bebo ao lado da saudade engolindo o amargo Que ela deixou então me faz um favor Seu Zé, coloca essa música pra mim Tô com saudade dela Não tô feliz sem ela Preciso de um auxílio carência Que é pra eu beber até sonhar com ela Tô com saudade dela Não tô feliz sem ela Preciso de um auxílio carência Que o meu salário não paga ausência dela Lucas Heróis Falando de amor Não tô feliz sem ela Não tô feliz sem ela